Estamos aqui em uma das entradas principais que levam até o bairro do Parque Paiaguás, em Varja Grande. Assim como os outros bairros, aqui falta de tudo. Água, energia, asfalto e infraestrutura. A diferença é que os moradores que moram nesta localidade tiveram o seu sonho da casa própria transformado em pesadelo. Prestações a longo prazo, financiamentos facilitados pela Caixa Econômica, sem nenhuma infraestrutura de qualidade. O equipe de reportagem preparou uma série de matérias aqui no bairro. Paiaguás, Nova Fronteira, Ouro Verde e outros locais onde estas construtoras construíram essas residências. O seu filho comprou aqui, vocês pagam 900 reais por mês? Paga. Tem água? A água aqui está difícil. Está pagando 50 reais de cada caminhão, que é mil litros de água. E esses caminhões que vendem água? Não sei de onde vem, nem a gente paga a água. Quando está muito necessitado, aí tem que comprar, porque é água que não tem. Quando ele foi comprar a casa, informaram que não tinha água? Não, não falaram nada não, porque não sabia. Ele sonhando na casa para sair do aluguel, de repente caiu nessa situação aqui. É. De aluguel, lá nós estávamos pagando? É. Lá estávamos pagando 500 reais. Eles pagavam 500 reais de aluguel, aí preferiram comprar a casa aqui, paga 900 reais de prestação? 900 reais de prestação. Financiado pela Caixa? Pela Caixa. E quando chegou aqui, não tem asfalto, não tem água, o que vocês procuraram a construtora? Não, eles não procuraram nem ainda, né? Porque tem três meses só que eles estão aqui. Há três meses já que eles compraram. Já está esperando a esperança, né? De vir a água, de melhorar as coisas, né? É difícil, né? É difícil aqui sem água. É muito difícil. Quantos dias sem água? Aqui vem água domingo duas horas. Tem tempo que eu estou aqui, tem quase uns oito dias que não vejo água. Esta é uma das principais avenidas aqui do Parque Paiaguasa, em Barça Grande. Avenida que o asfalto já não existe mais. Aqui também, todas essas residências foram financiadas pela Caixa Econômica. E olha só, também aquele cruzamento, onde existem vários outros conjuntos ali, habitacionais sendo construídos e prontos e vendidos, também você não vê mais o asfalto. Asfalto que em pouco tempo, com a primeira chuva, foi levado. Como que está a situação de vocês hoje aqui no Paiaguas? A situação aqui está aqui na cidade de Canda. Eles fizeram um asfalto aqui, meia, pouco, de cinco centímetros. Deu uma chuva e já se desvaiu todo. Além desse asfalto, vocês veem a imagem aqui, que não presta. Não temos água aqui no bairro, aqui. Iluminação pública, mata, mata gal. Ou seja, nem terminou o financiamento, o asfalto já foi embora? O asfalto já foi embora, já. E não temos nem a rede de esgoto subiado no bairro. Água nem pensar? Água nem pensar também. Avenida Emília Jacinto Neto, com cruzamento com Antônio Seleno, aqui no bairro Paiaguas. As duas ruas, esta aqui tem casas sendo construídas, casas já financiadas. Que na primeira chuva, o asfalto foi levado. Aqui na avenida principal do bairro, já não existe mais asfalto. Só existe apenas buracos. Buracos e buracos. O asfalto não tem mais. Os moradores tiveram que fazer aqui um aterro, para poder ainda conseguir passar por esta rua. E olha só. Somente buracos, sem asfalto. Precário. Horrível. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. E aí 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 Olha só, as pessoas pagam aqui 900 reais de financiamento. Estamos aqui na Rua Javé com a Rodrigo da Costas também aqui. Olha só a situação, gente. Não tem mais asfalto. E vou relatar uma situação para vocês. Pelo valor que as pessoas acabam pagando nessas casas, no financiamento que as construtoras recebem à vista. Gente, uma casa feia. Sinceridade, pelo valor e pela apresentação. Olha aqui a casa. Parece que tem duas ou três casas em um terreno só, gente. Duas ou três casas em um terreno só. E olha só essa casa aqui. Presta bem atenção. Olha aqui a área da casa. Olha aqui já. Cano, encanação do daico, não tem água. Olha a qualidade aqui do meio fio também, que já não existe mais. Mas, olha só aqui, parece um local assim, aqueles filmes do Faroeste, um local abandonado. Olha só. Como é feia a estrutura da residência. Parece até que utilizaram o material aqui, ó. Reutilizaram o material aqui, reciclado. Olha só aqui a situação dessa rua. Aqui já cavaram um buraco aqui. E olha como essa rua toda, 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 toda. Ela é assim. Buraco na frente das residências. Parece que uma enxurrada passou aqui na frente. Olha só. Parece mais uma república, né? Parece mais uma república, porque são várias casas em um terreno só. Olha só aqui, ó. Algumas dos moradores já arrumaram isso aqui, porque é muito feia. E o valor é muito, muito alto. O valor é agregado, caro. E olha onde que os moradores vieram. Essas, essas construtoras aqui que financiam essas residências no Paiaguase, elas pegam aquelas pessoas que estão aí sonhando com a casa própria, sonhando em aprovar um financiamento pra eles, né? Que está precisando sair do aluguel. E acabam financiando, na esperança de ter aí o asfalto, ter água, esgoto. E acabam aí sendo prejudicados. Sendo enganados. Aliás, sendo enganados. Olha só. A rua toda, rua toda, ceia. Buraco, água. Olha só a situação. Essa aqui é a avenida principal do Paiaguase. Aqui é um ponto de abertura de água, um cavalete. Aqui já é um asfalto que não existe mais aqui, que já tomou conta, porque quando vem água, o mínimo que vem, jorra aqui na rua. Já tem um buracão aberto aqui. Aqui também tem um ponto de abertura de água, que já está até já aqui aterrado. Aqui mais obras acontecendo do Paiaguase. Só que vocês podem perceber que, olha, o asfalto não tem mais. O asfalto não tem mais. E eu vou mostrar pra vocês aqui. Essa rua aqui é a rua principal. É uma avenida. Aqui é a avenida principal do Paiaguase. E toda noite, quando os moradores chegam na sua casa, olha, o caminhão-pipa não para. Caminhão-pipa é dia e noite aqui. Caminhão-pipa é dia e noite aqui no Paiaguase. É um lucro danado pra quem vende. Para o próprio Dai, que não fornece água. Olha, aqui essa rua aqui, moradores dessa rua, eles ficam aqui, olha, a noite. Quando todos chegam em casa, eles ficam sem energia. Porque ligam os seus ar-condicionado, ligam aí suas geladeiras. Porque passam o dia todo trabalhando. E, olha, casa já que pessoas compraram, já desistiram, estão vendendo, olha. Olha só que particular. Já estão vendendo porque desistiram aqui do Paiaguase. Mais aqui, olha, cano. Só tem só o cano. O cano registo aqui da água. Só que água não tem. Água não tem. Energia de péssima qualidade. Asfalto não tem infraestrutura nenhuma. Tem só o financiamento, que é fácil, pela Caixa Econômica. Tem só a aprovação da Prefeitura, que é fácil, fácil, fácil. Alguma situação está acontecendo, tem que ser investigado. Bom, estamos aqui na rua Emília Jacinta Neto, com a esquina com a Ravel. Aqui já não tem mais o asfalto. E olha só, nesta parte aqui do cruzamento da esquina, o asfalto afundou. Olha só, o asfalto afundou. E a boca de luva aqui, olha, ela também quebrou. Moradores improvisaram, porque já aconteceu acidentes aqui. Moradores improvisaram uma galha aqui, olha. Galha de árvore. Aqui para poder... Eles verem este buraco e não acontecer um acidente mais cedo. Aqui também, olha só, mais buracos. Meio fio já não existe mais. Ali também é onde está sendo realizado, ali várias obras também. Não existe mais nenhum tipo de asfalto. Nenhum tipo de asfalto, gente. Olha só que situação aqui. Que paz, vem. Eu encontrei com moradores aqui no bairro que dizem que sofrem sem água, a energia cai, mas dizem que pagam barato, porque pagam só R$ 900,00 pela prestação, que é mais barato que o aluguel. As pessoas que estavam muito precisando dessas casas encontraram esta oportunidade, encontraram esta oportunidade para poder realizar o sonho da casa própria. E acabaram aí caindo do pesadelo. O Dai está aqui, olha, um carro, um veículo. O Dai está aqui andando no momento que nós estamos gravando aqui essa reportagem. Que paz, vem, gente. Aqui é um lugar feio. Você, antes de comprar a sua casa própria, não caia nessa situação de procurar facilidade para financiar. Alguma coisa está acontecendo. É um financiamento muito facilitado. Muitas construtoras comprando terreno barato em Varja Grande, terrenos sem nenhuma infraestrutura, legalizando facilmente esses terrenos da prefeitura. A população aqui, olha, ela está no prejuízo. Prejuízo! Compraram um gato por lebre. A população aqui, olha, ela está no prejuízo.